É o último bloco do programa, pois é. Vocês estão curiosos, querendo saber quem faturou, né? Se foi o livro da Uxina, semana que vem. Mas antes, eu tô aqui com o meu amigo Felipe Garcia. Dom Garcia, embora, né? Alimente-se bem, gastando pouco, com toda certeza. Tá aqui, ó, da tela o QR Code pra vocês. Estarem acessando a nossa unidade Campus e a nossa unidade São João da Barra. Tem uma novidade pra te contar. Adoro as novidades. Tem uma novidade boa pra te contar. E primeira mão pra galera aí de casa também. Até o final do mês, se tudo der certo, nossa unidade de Guarulhos tá sendo aberta. Uau, Juliana, bota palmas pro Dom Garcia aí, bora. Aê, tia Magda, tia Eder, família Dom Garcia, um beijo. Marininha, beijo pra você também, tá? Estou esperando vocês semana que vem aqui na final. O que que, primeiro, hoje a gente vai falar sobre petiscos. Nós falamos sobre comida de boteco, já falamos sobre doce, tradição, receita de família. Estamos dando volta ao mundo porque a gente tá em ritmo de Copa e futebol tá rolando direto. Não, é perfeito. Hoje, né, 19 de julho, na nossa gravação, hoje é o dia mundial do futebol. Sabia. Então, decidi trazer uns petiscos aqui pra rapaziada. Semana que vem vai ter o Dom Garcia aqui? Semana que vem vai ter o Dom Garcia em triplo aqui. Vambora. Nossa senhora, é final, gente. É festança semana que vem. É coisa boa. E, bicho, nem ninguém imagina quem ganhou. Não, perfeito. Afinal, são os melhores, né? São os melhores realmente que chegaram até aqui, que trabalharam, se esforçaram, estudaram muito. O sarrafo tá realmente bem alto. Pra mim, assim, na minha visão, já participei dos quatro. Esse é o quarto reality que eu tô participando. E, sem dúvida, esse foi o com nível mais alto. Você achou, cara? Desparado, disparado. Esse foi o com nível mais alto. Esse me deixa até arrepiado, porque eu falava com você, tem que se superar pra fazer o próximo, que é o quinto. Perfeito. O quinto é número cravado ali, meu amigo. Tem que ser histórico. Aqui, Filipão, algumas dicas que a gente pode dar do Dom Garcia em pório, pra quem quiser tomar uma gelada, curtir um vincinho. Ou seja, curtir o seu futebol, petiscando de coisa boa e sem gastar muito. Não, com certeza. São petiscos baratos. Eu, inclusive, optei por trazer aqui petiscos mais em conta. Que o quê? Uma amendoinzinha com pimenta mexicana. Adoro! Você percebe que a pimenta é bem levinha. Leve, leve. Suportado. Só sente aquele saborzinho da pimenta ali no fundo. A gente tem aqui o milho tradicional, o milho com mostarda e mel. Isso aqui é um espetáculo. Eu sou apaixonado também. Isso aqui, isso aqui. Vou falar pra vocês. Fabinho. Nossa, peraí. Toma, toma, filha, filho. Aí. Você gosta, né? Amar! Gosta. Amendoim temperado com alho. Ele, se você for observar, ele tem alguns pedacinhos de alho em flocos aí no meio. Tem lasquinha de alho aqui. Lasquinha de alho, exatamente. Jesus Cristo. Sabrina, vem cá experimentar aqui o negócio. Chega aqui. Você já cozinhou, você tá livre. Você pode passar o vinho agora. Olha a nossa finalista aí, ó. Olá, tudo bom? Aqui. Você teve no bloco passado com a gente? Nesse agora você tá experimentando as novidades do Dom Garcia. Você que gosta de uma cervejinha, que eu sei. Muito. O que é que você acha que é isso aí? É milho? Acertou. Milho com mostarda de mel. Nossa, maravilhoso. Tô com vontade de boca cheia. Agora precisa fazer... Pode levar? Pode, pode. Você pode tudo. Agora prova esse. Prova esse. Tô fazendo teste às cegas. Ao vivo. Muito bom. Uhum. Muito bom. E levinha a pimenta, né? Conheceu o sabor? Uhum. Não é forte, não é... É levinha a pimenta, é. É só aquele fundinho, né? A picança é muito leve. Uhum. Tenta adivinhar o que eles. Você vai olhar, você acha quando olha assim que é o quê? Amendoim. Vai, prova. Não é amendoim? É amendoim, mas tem um toque especial aí. Tem que tem. Você mexe sabores. Não faço ideia. Lâmina de alho. Já gostei também, gostei muito. Muito bom. Esse aqui. Vamos lá. Gente, tem muita coisa nova, né? Muita coisa boa. Uhum. Muito bom. Muito bom também. Churrasco. Meu Deus aí tem que esperar com churrasco. Dá um defumado bom. Defumado legal. Agora prova esse. Se identifica. Esse aí é difícil de acertar. Também acho. Acho complicado. E é levinho esse aí. Ser bem honesta. É uma delícia. Eu vou acertar o que é porque eu escutei vocês falando. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É mavelado, amor. É, biscoitinho de arroz com barbecue. Não parece biscoito de arroz. E muito levinho, né? Uhum. Petisco levinho. Ó. Já sabe agora não de tomar açúcar com a galera da medicina, né? Vai receber os amigos, gente. Ó, passa no Dom Garcia. Porque é rápido, fácil e prático. Exatamente. Falou a nossa vinda da lista aqui, Sabina Persil. Vamos conversar com a gente da galera e curte que é vontade. Sabina, beijo. Até semana que vem. Aqui. Vou conversar com a galera aí e fica a vontade de ser de casa. Vamos embora. Tamo junto. E até o próximo reality, não é isso? Até sempre, rapaz. Vamos embora. O fechamento meu com vocês é pra vida. A gente é família, amigo. Com certeza. Vamos embora. Vamos rodar pra saber uma opinião da galera. Sussu, e aí? O que você tem que falar do saldo desses quatro reais? Você participa dele primeiro comigo. O que você tem que falar? Felipe Garcia falou que esse foi o melhor. Não sei. A sua opinião. Então, sinceramente, o nível só tá avançando, né? O quinto, não sei nem o que eu vou aguardar. Eu também não sei o que vai vir pra ele. Mas a gente tem que se superar sempre, pessoal. É, com certeza. Vocês arrasaram essa ideia de países. Foi muito bacana, gente. Viajei aqui, ó, pelo mundo. Semana que vem a gente conhece o campeão na festa da final. Se Deus quiser. Aí a gente tá ali te esperando, tá? Com certeza. Você, a Rafinha, a Rafaelzinha, a Fael. Nossa, mãe. A família de todos. A joia. Obrigado. Vamos esperar agora pra você te ver. Obrigada por ser um sucesso como sempre. Cecília Manhãs, a responsável pela grande premiação do campeão semana que vem. Nós vamos antes pra Salvador. E você e o senhor Fábio Luiz. Isso. Nós vamos antes. Já temos roteiro, né, Cecília? Já, já temos roteiro. De tour, transferim, transferout. Praia forte. Vamos pegar praia boa. Noite boa. Shows bons. Isso. Privé. Melhor aí. E vamos mostrar pra vocês quais são os serviços. Que a Aeroviz tem a oferecer. Isso. Nós vamos filmar desde a nossa chegada ao aeroporto. Nossa saída de campus. Até... Vamos deixar as surpresas, né? Deixar algumas coisas surpresas. Sim, sim. Mas o que você achou do Reales? Você participa... É o terceiro seu? Não é o terceiro? Terceiro. Faz uma síntese pra mim do que você achou desses que você participou. Eu acho que quem foi sorteado dessa vez veio muito mais inspirado, mais afim de... Mais sangue nos olhos. É. De competição mesmo, de se entregar. O que o Suelen falou, o sarrapo só foi aumentando. E a gente tá notando essa diferença realmente dos outros Reales. Pra mim, esse tá sendo melhor até então. Meu Deus, que dificuldade fazer o próximo. É, é. Verdade. Mas semana que vem a gente lança. Sim, sim. Semana que vem você vai estar comigo na festa pra gente premiar o campeão. Isso. Roussein, primeiro Reales que você participa. Você tá falando comigo mais cedo. Pô, o outro esse ano? Falei, calma um bocadinho, pelo amor de Deus. Dá muito trabalho. Mas é um trabalho árduo, de uma equipe muito unida. Todo mundo muito comprometido a fazer o melhor. Eu acho que você pode perceber isso. Sim, sim, com certeza. O pessoal só vê o que foi gravado, né? Só. E editado. E editado, exatamente. A trabalheira que dá aqui, que a gente vê a correria do pessoal, do pessoal que tá cozinhando também. Loucura, loucura. E eles se superaram. Acho que o resultado foi... E a sua empresa, foi positivo, vincular, marca ao programa? Claro, com certeza, né? O nome de sucesso de muito tempo aí. O seu também, cara. Faz todo o diferencial em pó do Pão Árabe. Só que agregar e trazer e os dois subirem juntos. Tem fé em Deus e, como diz aquele açúcar, a união vai dar força. A gente tá terminando esse bloco, sonhando pra chegar a festa semana que vem, que ninguém sabe quem ganhou. Não, ninguém sabe quem ganhou. E eu falo isso com um pouco de tristeza, né? Tá acabando. Ai, meu Deus. A gente tem uma árdua missão de projetar o próximo. É verdade. Ainda tem aí, gente. Ano que vem. Abril do ano que vem. Ano que vem. A gente tá aí firme e forte. Quinta edição, Kelly. Caraca, quinta edição. Faz pra mim um parâmetro das edições que você participou de todas. Eu acho que a gente vem crescendo e isso é muito legal com todas as edições. A primeira foi uma experimentação muito gostosa. Foi muito legal. A nossa edição foi marcante. Foi marcante porque foi o primeiro. A gente colocou o sangue ali, né? A gente tava em pandemia. A gente tava em pandemia. A gente não sabia como fazer direito. Nada dinâmica. Era muita novidade pra gente. E a gente foi, botou a cara e deu certo. E ficou muito bacana. Coisa de boteco depois. E aí a gente foi o quê? Amadurecendo todo o processo. Foi profissionalizando o nosso reality. Pra chegar no que a gente tá chegando hoje, né? Coisa de boteco, receita de família e o Volta ao Mundo. O Volta ao Mundo. Pra ver no ano que vem, a gente não pode falar ainda o que é. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode, não pode. Muito legal a experiência e ter podido fazer parte da tua história, da história do... Da minha história, realmente. E na quinta edição, fechar com chave de ouro. Isso aí, vai ser muito legal. Obrigado, meu amor. Semana que vem tem festa. É joia. Festa, festa. Adoramos festa. É festa. Meu chefe Rafael Fernandes. Duas edições, vocês estevem comigo. Ó, já tem um som árabe lá fora. Nossa. E a gente já tá arquitetando a próxima. Exato. A gente tá arquitetando porque, como você falou, o nível foi alto. Altíssimo. Altíssimo nível. E a galera tem expectativa. Então, o quinto tem que ser ainda... A gente vai penar pra pensar no que vai ser, né? A gente vai penar. A gente já tá queimando a cabeça. Já. A gente nem tiramos férias ainda e já estamos... Já estamos pensando no próximo, com certeza. Estamos pensando no próximo. E essa edição foi excelente. Pra mim foi bem, foi marcante. Foi assim... Foi totalmente diferente a dinâmica. Total. A gente ficou batendo a cabeça aqui, né? Claro que teve alguns conflitos internos que sempre tem que ter. É reality, rapaz. Como de Roma, reality sem treta não é reality. Exato. Mas deu tudo certo no final. A gente tá dando certo no final. A final foi disputadíssima. Duas pessoas que merecem estar na final. E semana que vem a gente vai conhecer, né? E semana que vem a gente vai falar o nome do vencedor. Que também ninguém sabe. Tá tudo lacrado. Tá tudo lacrado, tudo assinado. Então a gente vai abrir. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. A gente vai abrir na hora, vai fazer a contagem. E vai ser... Surpresa, porque pode ser qualquer um dos dois. Ninguém sabe. Ou seja, são os dois que realmente merecem estar na final sem sombra de dúvida. Estão aqui. Estão aqui. Quebrar a mufa pra fazer o próximo. Quebrar a mufa. Tá quebrando já. A mufa já tá conectando. Rapaz, vai. Ele já tá pensando em 2024, se você dá. É isso aí. Pensar pra frente pra poder depois descansar a mente. Beleza, porra. Até semana que vem, irmão. Até semana que vem. Tamo junto. Ação. Meu chefe, meu urso, Romulo Bernardi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você participou... Só não participou da primeira. Mas das três últimas edições, você esteve presente o tempo todo. Como é que você viu essa retrospectiva? Eu fico cada vez mais, cada temporada que a gente faz, eu fico muito mais feliz que eu vejo o empenho das pessoas. Tanto dos participantes, quanto o pessoal. Essa harmonia, essa coisa gostosa que a gente tem aqui. É um alto astral no dia que tá todo mundo reunido aqui. É uma brincadeira, é uma coisa gostosa, é abraços, é beijos, aquela coisa assim. Não, tem uma semana que a gente não se vê, tá falando com o Kelly, parece que faz um mês. Virou família, né? A gente virou família. Kelly falou isso, Kelly falou isso. A gente começa como, a gente fala com o networking, né? Porque nós temos aqui pessoas super bem-sucedidas de várias áreas e que a gente acaba virando uma família muito grande. Vamos esperar a semana que a gente conheceu o campeão, a campeã, né? Sim, sim. A gente já tem, a gente já, assim, a gente falta ainda, né? Juntar todo mundo, que a gente não sabe o voto individual, mas a gente, que a gente provou, que a gente comeu e que a gente já tem uma coisa assim, caramba, como que essa pessoa, esse participante cresceu da primeira batalha agora? Porque tá incrível. Esperamos mais e semana que vem, a festa da final. Finalizando esse bloco aqui com minha querida Joana Mambreu, nossa anfitriante, primeiríssima qualidade. Posso falar uma coisa pra você? Tudo flui muito bem? Porque você faz com que tudo flua muito bem. A sua energia positiva, a sua boa vontade em servir, a sua disponibilidade é realmente de um ser humano incrível, com um coração sensacional. Obrigada. Me emociono muito, porque quatro anos eu faço com você ano que vem. Eita! De muita alegria. Muito. De muita parceria. Muito. Graças a Deus. E muita gente boa, né, Joana? Faz pra mim uma retrospectiva, desde a primeira, da Doce Tradição, Coisas de Boteco, Receita de Família e Volta ao Mundo. Então, são totalmente temas diferentes, né? Completamente. E acho que o primeiro foi um impacto mesmo. Impactante! É. Porque família, né, tradição, relembra a gente, coisas lá do passado. Então, acho que foi o que mais me marcou. Não sei se foi só por ser o primeiro, mas foi o que mais me tocou. O que ele falou, porque foi o primeiro, porque foi tudo uma novidade pra gente. Foi surpresa pra todo mundo. A gente ficava com o coração acelerado, era aquela emoção. Equipe montando coisas, aquela iluminação caindo, GoPro caindo dentro de panela, tudo acontecia, né, Fabine? Tudo inesperado. E aconteceu tudo. E tudo certo. Joana, eu agradeço você de antemão. Semana que vem a gente vai estar junto na grande final. O que você achou da batalha de hoje? Bacana? Bacana. Eu acho que vai ser uma batalha acirrada. Daquelas. Daquelas. Ó, semana que vem eu tenho umas comprasas pra você. E tem picância. Opa, aí tá bom demais. Obrigado. Já ganhou meu coração. Obrigado. Semana que vem a gente tá aqui. Obrigado. Com muita emoção. Muito obrigado a você, Alcácio. Obrigado. Por abrir essa casa incrível. A todos os seus funcionários. Muito obrigado, tá? Você é uma amiga incrível. Obrigada a você. Turma, eu vou me despedir de vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta com mais um programa inédito. Tem parceiro novo chegando na área. E vou apresentá-lo semana que vem. Então, se prepare pra uma festa com Gabriel Ferrari, DJ Rodrigo Bueno, DJ Douglas Campos, nova estrela, Absolute Drinks, Dom Garcia Emporio e ainda Green Market, um empreendimento do grupo Marcelos, tudo isso com muita alegria pra levar pra você, do outro lado da tela, que está comigo nesses quase 28 anos. Deus abençoe a semana de vocês. Semana que vem eu tô de volta. Fui.